Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer esse modelo de puxa-saco, que é fácil, rápido, prático e útil. A gente vai usar um pouquinho de viés só pra abertura e pra alça, e não precisa de manta. Agora, antes de começar o passo a passo, já se inscreve no canal e vamos ao vídeo. Pra fazer a aba de fechamento, a gente vai usar um tecido contrastante com o principal, medindo 19 por 21. A gente vai cortar duas vezes, e em uma das pontas a gente vai arredondar. Lembrando que 19 é a largura, 21 é a altura. Eu vou usar entretela colante, pode ser fina ou grossa, eu quero só que ele fique estruturadinho. Pode até colocar uma manta ao invés da entretela. E aqui eu já passei, eu cortei entretela mais ou menos um centímetro a menos do que o tecido. Isso vai me ajudar na hora de costurar os dois, eu vou usar esse um centímetro como margem de costura. Vou colocar lado direito com lado direito. Vou alfinetar, pra gente passar uma costura, deixando só a parte reta pra desvirar. Já vou preparar também o viés da alça, 20 centímetros de viés. Você pode usar o viés pronto, combinando com o seu tecido, ou pode fazer do mesmo tecido. 20 centímetros, tô usando aquele viés mais larguinho, tô usando o industrializado. Eu vou dobrar ao meio, mantendo as dobrinhas originais dele. Vou alfinetar e passar duas costuras paralelas, pra finalizar essa alça. Pra fazer o corpo, eu vou precisar de duas vezes o tecido principal, medindo 30 por 40 centímetros. Eu vou dobrar o meio, na parte que mede 30 centímetros, que é a largura. E vou marcar o meio, tanto em cima quanto embaixo, das duas partes, do lado da frente e do lado de trás. E vou também arredondar a parte de baixo, também nos dois tecidos. Parte da frente e parte de trás. Pra isso, você pode usar um cone de linha, você pode usar um prato, um pires. Agora, eu separo. E vou trabalhar somente com a parte da frente. Dobrado ao meio. E aí, no centro, a gente arredondou nas bordas. Agora, no centro, eu vou marcar 5 centímetros na largura e 3 na altura. E aí, a gente vai fazer um recorte. Eu vou usar, novamente, o meu cone de fita, pra fazer um recorte arredondado. E aí, no centro, eu vou fazer um recorte arredondado. Quando você abrir, ele vai ficar assim. Também no lado da frente, a gente vai fazer um corte na parte de cima. Pra fazer esse corte, a gente também vai dobrar ao meio. A gente marca um na largura e dez na altura. E depois, a gente vai ligar esse um até o finalzinho do dez. Vai ficar tipo um Vzinho quando você abrir. Pra fazer o acabamento nesse Vzinho, eu vou cortar um retalhinho no tamanho de 13 por 7 centímetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar um zigue-zague em volta desse pedacinho, pra dar acabamento. E agora, eu vou colocar direito sobre direito, esse pedacinho, em cima do V que a gente fez. Vou marcar o meio, pra ficar bem centralizadinho. Vou colocar um em cima do outro e vou alfinetar, pra gente passar uma costurinha. Essa costura vai ser fazendo o formato do V. Vai ficar nesse formatinho, a gente vai recortar no formato do Vzinho da frente. E na parte de baixo, a gente vai dar uns pequenos piques, aquele cortezinho que chega bem próximo da costura, pra que não fique repuxando na hora que a gente desvirar. Agora, eu vou desvirar e passar. Depois de passar, eu vou passar um pês-pontinho, uma costurinha bem na beiradinha do V, mais ou menos meio centímetro de distância, pra dar um acabamento. Na abertura arredondada, eu vou colocar um viés. Eu vou pegar o meu viés, vou dobrar o meio e vou prender nessa abertura. E depois, eu vou passar uma costura só, que vai pegar o lado da frente e o lado de trás. Apenas uma costura que vai prender esse viés nessa abertura e vai dar acabamento. Depois de prender, eu vou colocar ele sobre a parte de trás, pra marcar onde vai o viés na parte de trás. Como ele não tem um recorte, ele é retinho, aí a gente vai usar a parte da frente pra marcar. E vai fazer a mesma coisa, vai colocar um viés dobrado e dar acabamento somente naquela parte onde vai ficar aberto. Agora, a gente vai voltar pras partes que a gente deixou reservada, como a aba, que a gente passou uma costura. Eu vou desvirar a minha aba e passar, e depois fazer uma costurinha de pês-ponto em volta pra dar acabamento. Com todas as partes prontas, a gente vai fazer a montagem. Vou colocar lado direito sobre lado direito do corpo, pra gente passar uma costura em volta. Vou passar uma costura do lado esquerdo até a abertura, e depois da abertura até o final do lado direito. Isso, eu vou passar uma costurinha com mais ou menos 0,75 de margem, que é um pé de máquina. Depois da costura, com a minha peça indo do lado do avesso, a gente vai colocar a nossa aba lá dentro dela. Com o lado aberto pra cima, e o lado arredondado pra dentro. Ah, não apareceu aqui, mas é nessa hora também que eu coloco a minha alcinha. Coloco a minha alcinha dobrada, com as duas pontas viradas pra cima também. E pra ela ficar a parte de cima do mesmo tamanho da aba, a gente vai fazer uma prega de cada lado. Você vai trazer, da forma que você tá vendo aqui, vai trazer o meio pra dentro, pra formar uma prega. Assim, a nossa parte de cima do corpo vai ficar exatamente do mesmo tamanho da nossa aba. E aí Vou passar uma costura agora. Pode até dar um retrocesso na parte da alcinha. E também um retrocesso no início e no final da nossa costura. Agora, desvirando a minha peça, ele vai ficar dessa forma. A abertura na parte de cima é pra você colocar os saquinhos. E na parte de baixo, pra serem retirados. Essa foi a nossa peça de hoje. Um puxa-saco fácil, rápido de fazer. Espero que você tenha gostado. E por favor, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.